Saiu uma nova atualização aqui para o Robrox Island e que surpreendeu todo mundo. Ninguém imaginava que iria vir isso e veio. Então, o tema dessa atualização é Fantasma ou Spirit. Nessa atualização, além deles terem lançado uma nova IA, eles também trouxeram algumas coisas a mais que são muito interessantes aqui pra gente. E será que veio as armaduras que a gente tanto queria ou espadas novas? Vamos ver nesse vídeo aqui. Como a gente pode ver aqui pela capa do jogo, a gente pode ver uma bruxa só que numa pegada diferente e também atrás dela algumas árvores diferentes. E aqui no banner a gente consegue ver uma nova IA com árvores totalmente diferentes, com novas plantas e etc. A gente vai conseguir acessar essa IA, provavelmente a gente vai ter que passar por um portal e vai ter essa nova IA, que é mais ou menos um pântano. Então, bora ver aqui o que eles adicionaram. Adicionaram Spirit Island, que é uma IA de espíritos. Resumindo aqui pra vocês. A gente pode acessar essa IA pela IA do Slime. Pelo que tá dizendo aqui, a gente pode acessar pelo Slime. Eles também adicionaram um... Catechini. Catechini. Pera aí. Catechini. Eles adicionaram uma tal de Catarine, alguma coisa assim. Que fica... O tradutor saiu muito errado aqui, mas tá aqui. Eles também adicionaram novos móveis de espíritos. Aparentemente a gente vai conseguir fazer alguma quest lá, ou alguma coisa que a gente vai conseguir liberar esses novos crafts de móveis. Ou pode estar liberado lá na nossa mesa pra gente craftar normal. Eles também adicionaram uma árvore de espírito. E por algum motivo o tradutor aqui tá traduzindo nada. Porque aqui não tem nada de tradução. Eles também adicionaram um fish, que é um peixe de espírito. Provavelmente espírito, deve ser espírito, tá? Se não for, me corrigir nos comentários. E eles também adicionaram uma nova madeira de espírito. Juntamente com as pranchas. Pranchas, pra quem não sabe, é aquele bloco refinado da madeira. E eles também adicionaram espíritos selvagens. Foi a única coisa que o meu tradutor traduziu. Que vai ser o mob que a gente vai conseguir encontrar lá naquela ilha. Quando a gente for lá, a gente vai poder estar encontrando esse novo mob. Que vai dropar alguns itens lá. Além disso, aparentemente eles adicionaram trilhas de vento alteradas acima de sua cabeça. Que isso aqui eu não tenho muita certeza pra que vai servir. Se vai ser na nossa ilha, se vai ser na nova ilha. E também, o que eu vou estar fazendo. Amanhã, às 13 horas, eu vou estar com meus inscritos explorando essa nova ilha. Então, vocês meus inscritos que estão ouvindo isso aqui. Farmem XP, tá? Porque eu não sei se... Provavelmente a gente vai precisar de uma tal quantidade de XP. Então, farmem para conseguir pra ir pra aquela ilha. Porque amanhã eu vou estar gravando com uns inscritos aqui e explorando essa nova ilha. E provavelmente matando esse novo boss. Que isso aqui deve ser um boss ou algum novo bicho que vai ter lá. Pelo menos o fantasma já tá garantido pra gente ver lá os fantasmas. Provavelmente o meu tradutor tá errado, mas aqui tá dizendo. Abasteça-se de álcool. Com aquela tal de Catarina. E estava vendendo uma nova safra amanhã. Safra. Já tem um cara que vende safra. Será que ela vai vender... Será que a gente vai conseguir vender a madeira? Ou ela vai dar as quests pra gente completar e conseguir esses novos móveis? Pode ser isso. E pra você que assistiu até aqui, confira agora essa playlist aqui, ó. Nessa playlist tem tudo que tá vazado até agora do Island. Tanto de armaduras como tá muito da hora. Então, vai lá ver esse vídeo. Te vejo lá ou no próximo vídeo. E fui!